Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo amanhã desta quinta-feira começa agora. Um homem foi executado com mais de 10 tiros. O crime foi no Santa Luzia, Zona Sul. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, Renan Silva de Oliveira, de 29 anos, ele foi executado com mais de 10 tiros na noite desta quarta-feira, aqui no Beco, 1º de maio, no Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. Para a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida. De acordo com os policiais da 2ª SICOM, responsável pela segurança aqui da área, Renan estava comendo um churrasco e entrando na residência dele quando foi baleado. Há duas versões sobre os criminosos. A primeira é que estavam em dois carros, um de cor preta e o outro de cor azul, de placas ainda não identificadas. Outras pessoas dizem que era apenas um carro preto e duas motocicletas. Os depoimentos de testemunhas ainda são contraditórios. Segundo a equipe da Homicídios, ainda não há como afirmar quais as versões são verdadeiras sobre a execução do crime. Eles tentam, vão tentar solicitar as câmeras de segurança da área para tentar identificar as características dos veículos, como modelo, cor e placas. A polícia trabalha com a possibilidade de crime de execução, pois a vítima foi alvejada com mais de 13 tiros. A perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica apontou que Renan foi executado com pelo menos 12 tiros, a maioria nas costas. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um menino de 10 anos de idade foi diagnosticado com meningite. Ele está internado na Fundação de Medicina Tropical, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Este é o segundo caso registrado este ano. A Secretaria de Educação disse que uma equipe do programa Saúde Escola foi até o colégio, onde a criança estuda no Jorge Teixeira, na Zona Leste, para orientar pais e profissionais com os cuidados de higiene e prevenção contra a doença. A matéria completa desse caso você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Alunos são detidos com pistola de fabricação norte-americana em uma escola estadual no Morro da Liberdade, Zona Sul da capital. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. O caso ocorreu na área da escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, no Morro da Liberdade, na Zona Sul da capital. A polícia militar foi acionada depois de um disparo de arma de fogo na área externa do colégio. Os policiais procuraram a direção e foram levados até uma das salas, onde estariam os autores do disparo. Os policiais indagaram se a arma estaria lá e os alunos informaram que não. Então a polícia solicitou as imagens do circuito interno das câmeras de segurança aqui da unidade de ensino e que chegaram até dois estudantes que estariam com a arma. Um deles era o dono da mochila onde a arma estava guardada, uma pistola calibre 380 milímetros. O aluno é o Kevin Lima da Silva e o outro estudante foi apontado como Diego Chaves Rodrigues. Os dois foram levados até o primeiro distrito integrado de polícia, onde o Diego acabou confessando que a pistola pertencia a ele. A pistola ainda estava com duas munições, sendo uma intacta e a outra deflagrada. O Diego foi autuado então em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Durante o disparo, nenhum aluno ficou ferido. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Justelina. Na tarde dessa quarta-feira, a Receita Federal fez uma operação no centro da capital. Lojas foram fechadas e muitos produtos importados sem nota fiscal foram apreendidos. A operação foi nas lojas de atacado e varejo. A ideia da operação é combater a pirataria, que são aquelas mercadorias sem comprovação fiscal. Pelo menos quatro lojas aqui do centro da capital foram autuadas. Duas delas não tinham CNPJ e outras duas até tinham registro, mas não comprovaram o documento fiscal das mercadorias. De tantas situações como você tem um estabelecimento físico, mas você não tem juridicamente a existência do estabelecimento. Na mesma coisa, os depósitos. Existe fisicamente, mas não existe juridicamente. E tem situação também em que existe juridicamente o estabelecimento, o depósito, mas não existe nenhum documento fiscal que fez a movimentação da mercadoria de entrada para o depósito. Então, a mercadoria não existe juridicamente, não existe para o fisco. Então, é uma situação irregular. Os caminhões baú saíam cheios de mercadorias apreendidas, como eletrônicos, acessórios para celular, objetos, roupas e brinquedos. O prazo para recorrer é daqui a três dias. Uma vez analisado pelo auditor os documentos iniciais, estando em conformidade, a mercadoria é devolvida. Não estando, é lavrado alto de infração. Então, mesmo assim, os contribuintes vão ter direito a mais 20 dias de prazo para poder apresentar a impugnação, apresentar a documentação, fazer os questionamentos, para depois ter a decisão em primeira instância administrativa da Receita Federal. A operação envolveu o Instituto de Pesos e Medidas, a Secretaria de Fazenda, policiais civis, militares, fuzileiros e auditores da Receita Federal. O nível do Rio Negro continua subindo. Nessa quarta-feira, chegou aos 28 metros e 41 centímetros e deve passar dos 29 metros, que já é a cota de emergência. Por isso, a capital pode entrar em situação de emergência nos próximos dias. O monitoramento feito no sistema de proteção da Amazônia indica a previsão de chuvas em Manaus. Mas nada fora do normal. E agora, toda a região amazônica é monitorada. Usando as bacias hidrográficas como unidades de referência e olhando as bacias de fora da Amazônia brasileira, em toda a Amazônia peruana, colombiana, venezuelana, boliviana, enfim, tudo que contribui para cá, para a Amazônia ocidental brasileira, nós estamos agora fazendo monitoramento. E as chuvas devem contribuir com a subida dos rios até junho deste ano. A estimativa da Defesa Civil é de que o Rio Negro ultrapasse a cota de 29 metros. A Defesa Civil já vem se preparando desde o mês de janeiro, com relação à cheia, então já fizemos as visitas nas áreas que possivelmente poderão alagar, e a quantidade de pontes de acesso que teremos que executar. A nossa equipe já está em campo, fazendo alguns acessos. O cadastro das famílias atingidas pela enchente continua e deve seguir para a zona rural. A partir da decretação do decreto de emergência, começa efetivamente o atendimento. O que a Semarge está fazendo hoje é um passo à frente, se antecipando a esse eventual fenômeno natural. 15 bairros da capital devem ser afetados pela enchente. Educandos em São Jorge devem ser os mais prejudicados. Aqui já é possível ver muito lixo acumulado e a água subindo em direção às casas. Ver os bichos, ver jacaré, ver cobre, tudo por aí, né? Aí fica com medo, né? A Prefeitura deve decretar situação de emergência quando o rio passar da marca de 29 metros, registrada em 2012, quando Manaus teve uma cheia recorde. Só depois do decreto de emergência, outras medidas vão ser tomadas para as famílias, já cadastradas pela Prefeitura. Em Nova Olinda do Norte, a cheia está quase batendo a marca registrada em 2012, de 20 metros e 69 centímetros. As águas do rio Madeira já chegaram até a Praça da Matriz do município. Na principal avenida do Centro Comercial, alguns lojistas tiveram que fechar as portas e a via teve que ser interditada. Além da parte central, mais quatro bairros são afetados pela enchente e pontes de madeira estão sendo construídas para o acesso dos moradores. Segundo a Agência Nacional de Águas, o nível do rio Madeira é de 19 metros e 44 centímetros. A Prefeitura de Nova Olinda do Norte esteve reunida com a Defesa Civil e deve decretar estado de emergência nos próximos dias. Futebol feminino. E na tarde de ontem, as meninas de Iranduba conquistaram nova vitória no Campeonato Brasileiro. Foi 3 a 2 sobre o Vitória de Pernambuco. Driele, Glaucia e Mari marcaram para o Hulk. Com o resultado e o empate do Corinthians, o Iranduba reassume a liderança do Grupo 1 da competição com 27 pontos. Neste fim de semana será realizada a 5ª Copa Futebol e cerca de 70 atletas devem participar das competições que acontecem na Arena RM, no Parque 10, Zona Centro-Sul. A repórter Mariana Rocha tem as informações. É isso mesmo, aqui na Arena RM, no fim de semana são esperadas cerca de 20 a 30 duplas aí no futebol, e mais ou menos de 60 a 70 atletas nesse torneio, que com certeza é o 5º, né? O Rogério Mello está aqui com a gente, é o 5º evento, é isso Rogério? Isso, é assim, né? O 5º título, torneio de futebol, amador, iniciante, principal, a gente tem feito alguma forcinha pelo futebol aí, agora a gente, em 2017, 2018, procura ir muito forte com a parceira da Federação Amazonense também. Sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo. Sexto, congresso técnico, né? Sábado o início da competição e domingo as finais. Para se inscrever? Direto conosco aqui na Arena, ou no telefone 981 14 0546, 100 reais por dupla, e a entrada, um quilo de alimento não perecível. Beleza, Rogério, muito obrigada. Olha, no sábado as competições serão de 14 às 22 horas, e no domingo começa 9 horas da manhã. Basta trazer um quilo de alimento não perecível, que será doado aí pelo pessoal da RM para uma instituição filantrópica aqui em Manaus. Eu volto com você no estúdio. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã.